É galera, não acabou, ainda tem muita promoção rolando e você não pode perder, você tem que aproveitar, ainda mais porque temos Kits Risings pela metade do preço e muito mais ofertas que eu quero te mostrar agora, então fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal da Kina. Continuando a nossa saga dessa semana de muitas promoções, como se fosse uma semana de Black Friday, cara, tá frenético, o negócio tá muito louco e o pessoal lá do grupo do Telegram tá aproveitando a todo momento porque toda hora chove oferta nova lá que eu mando pra vocês. E continuando então a nossa saguinha aqui, pessoal, vamos lá, vamos pra mais ofertas, quero te mostrar que o negócio tá melhorando. Kits Risings com preços muito baratos, cara, muito baratos. Se você quer um kit Risings, e olha só, não é um kit Risings qualquer não, cara, é um Risings 5 3600, processador muito top pra você rodar de tudo hoje, com uma placa-mãe muito top. Olha a construção dessa placa-mãe aqui, ó, é uma Asus Tough Game B450 Pro. Pessoal, um kitzinho desse aqui no Brasil, com certeza você vai pagar praticamente o dobro do preço, né? É de uma loja boa, confiável, SZ, CPU Store, olha pra você ver, marca prêmio. Pessoal, indico coisas pra você que eu confio em comprar, né? Porque eu quero que você se dê bem também. Além disso, ó, 1468, frete grátis e ainda tem o reembolso garantido dentro de 15 dias. Caso tenha algum problema, você pode devolver tranquilamente esse kit aqui, sem custo algum. Ainda que nos kits Risings também temos esse aqui, só que esse aqui é com uma placa-mãe da MSI B450 Mortar. Pessoal, é um kit também muito top, com o mesmo Risings 5, o que muda aqui é mesmo só a placa-mãe. Mas qualquer um dos dois você vai ser feliz e tem todas as mesmas condições e é a mesma loja. E aí, se você é adepto do Xeon, kitzinho, que é custo-benefício, também tem esse kitzinho aqui, pessoal. Ele também é X99 e ele tem 4 slots de memória RAM, dá pra gente fazer um quadri-channel. É uma placa-mãe, sim, com a construção um pouquinho melhor, né? Já tem aquele displayzinho aqui, ela tem Wi-Fi. Enfim, é um super kit X99, saindo com um precinho muito legal, ó, R$ 1.247, pessoal, com o frete grátis. Então, tá valendo a pena. É na loja oficial da Kyuze. Eu sempre recomendo as coisas da Kyuze, porque eu não tenho problema com coisas da Kyuze. Mas também tem aquele X99, que é da Juananzi. E a Juananzi, a gente sabe da qualidade, que eu já trouxe aqui no canal também várias vezes. Então, aquele kitzinho X99, um pouco mais custo-benefício, né? Realmente ele é custo-benefício. E ele tá saindo R$ 972, tá mais barato do que ontem, que eu mostrei ontem pra vocês. Então, assim, o negócio tá ficando mais barato ainda. Cada dia que passa, tá ficando mais barato, tô ficando feliz. Tô mostrando essas ofertas aqui, feliz pra você, cara. E aí, de memória RAM, pessoal, separa aí essa aqui, que é da Gloway. Gloway, precisamos nem falar, todo mundo fala de Gloway. Gloway é uma marca top lá fora. E tá começando a ficar top aqui dentro também. E olha pra você ver, memórias RAM com RGB. Cara, a vontade que eu tô de pegar essas memórias RAM aqui pra colocar na minha máquina, vocês não têm noção. Eu tô com muita vontade de pegar essas memórias aqui com RGBzinho, fufruzinho, bonitinho. E olha só, duas vezes 8 GB de 3.000 MHz, saindo a 404 reais. É como se cada pente de memória saísse a 202 reais com dissipador e RGB. Tá valendo muito a pena, cara. Tá muito barato, de verdade. E claro, também tem a opção de ser 3.200 MHz, que você vai pagar 425, um pouquinho mais caro, mas também, ó, valendo a pena. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar, pessoal, que cada anúncio desse aqui, ó, não são 8 GB de memória, são 16 GB, tá? São 2 pentes de 8. Então, só pra ficar bem explicado aí pra vocês, são 2 pentes de 8. É muito barato. Aqui também a gente tem 2 pentes de 8 da Juho. Se você quer pagar um pouquinho mais barato, se você não curte um RGB fufru, essa aqui também é uma excelente opção. Marca Juho, saindo por um preço muito legal, ó, 388 reais. Tá valendo a pena. Se você quer um air cooler bacana pro seu kitzinho, pro seu Ryzen, pra qualquer processador, pega esse aqui da Alcey, que tá saindo muito barato, cara. Esse aqui, ó, a gente tem com 2 fãs e 2 torres. Além de, claro, são 6 hitpipes, né, são muitos hitpipes, saindo a 141 reais com 27 o envio. E aí tem aqui, ó, com 3 fãs. Esse aqui é o que eu mais recomendo, que é o mais bonitão também, né, saindo a 150 reais. É um preço muito bacana, cara, porque esse cooler te entrega, te desempenha uma mão com açúcar. Se você tem interesse em pegar um SSD NVMe, que é os SSDs mais rápidos, eu já trouxe até vídeo desse mesmo SSD aqui no canal, muito barato, vale muito a pena, é esse aqui da King Jam. E ele tá saindo, ó, 128GB, 137, 256GB, 203, 512GB, 305 reais, e o de 1TB saindo a 560. Também tá um preço muito bom, por ser um SSD NVMe, vale muito a pena. Agora, se você tá querendo entrar em um dos games, quer streamar, não sei, ou tão pra reuniões mesmo, enfim, uma webcam muito top, 1080, da marca Havit, que a gente não tem do que reclamar. Havit fabrica coisas de muita qualidade. E ela já vem até com um tripézinho aqui, ó, pra você. Um tripézinho bacana. Webcam topzinha, saindo por 148 reais. Frete grátis, tá valendo muito a pena. Lembra daquele kitzinho barato, o X79, pessoal? Lembra? Lembra? Pois é, ele tá mais barato ainda, ó. 407 reais com frete grátis, também tá valendo a pena. E pra você que tá buscando um mousezinho gamer aí, no AliExpress, tem esse aqui da Red Dragon, é o M710, um mouse gamer muito bom, com 6 botãozinhos, tem RGBzinho, enfim, ele vai até 10 mil de DPI, é um mouse muito bem falado aí, entre a comunidade e pro player. Enfim, tá saindo a 117 reais com frete grátis, tá valendo muito a pena. Bom, galerinha, é óbvio que eu não tô falando todas as ofertas aqui, senão teria que ser uma live, né? Não poderia ser um vídeo. O que eu quero dizer pra vocês, que se você vir aqui no site do Tecnã, vai ter aqui o Tec Ofertas, aqui no Tec Ofertas, estão todas essas ofertas que eu já falei com vocês, e muito mais. Se você descendo aqui, tem a planilha de ofertas da Banggood, você pode conferir lá, tem muita oferta aqui da Banggood pra você conferir, que tá valendo muito a pena também. Descendo mais um pouquinho, tem as ofertas, pessoal, do Amazon Prime Day. Hoje é o último dia do Amazon Prime Day. Aproveita que tem coisa muito barata, olha, tem coisa que eu já recomendei, que já até esgotou, de tanto que o pessoal já pegou. Então, tá valendo muito a pena. Tem as ofertas aqui do Amazon Prime Day. Você desce mais um pouquinho, tem as ofertas do AliExpress, do Mega Saldão do AliExpress. Tudo tá aqui. E aqui no finalzinho aqui, do Mega Saldão do AliExpress, eu deixei, ó, muitos cupons, pessoal. Muitos cupons, tem tudo direitinho explicando como é que você pode usar. usa o cupom que pode ser que todas essas ofertas que eu te falei que agora pode ter um cupom disponível pra você pagar ainda mais barato. Bem, meus lindos, meus frufrus, meus RGBs, é isso. Acredito que agora o seu PC vai ganhar mais mil FPS só de você ter visto esse vídeo e deixado o like e ter inscrito aqui no canal. É isso aí, meu povo, minha pova. Tamo junto. Vai ter vídeo novo no canal hoje ainda. Então, fique ligado, liga a sinetinha. Tamo junto. Forte abraço de sempre e até daqui a pouco. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.